842 pessoas devem ser imunizadas com as vacinas do primeiro lote recebido em Passo do Lumiar. A primeira dose já foi aplicada em mais de 80% do quantitativo. O município não tem idosos institucionalizados. Por isso, o público-alvo tem sido exclusivamente os profissionais da saúde. De acordo com o cronograma de vacinação, após o recebimento de mais doses, a segunda fase de vacinação deve imunizar idosos e a terceira fase, pessoas com comorbidades. Recebemos do Estado ontem as doses de vacina, no total de 842 doses, referente à primeira dose de uma vacina que é composta por duas doses. E desde ontem efetivamos a vacinação dos nossos profissionais de saúde e já estamos com índice de mais de 80% deles vacinados. A primeira pessoa a ser vacinada foi Rosenilde Moraes Silva, agente comunitária de saúde que tem 61 anos. Nesta manhã foi a vez do Sudário ser imunizado. O fiscal sanitário teve covid no ano passado e tinha medo da reinfecção. Essa vacina veio para graciar um momento único nas nossas vidas, de poder dizer que podemos viver tranquilamente agora, entendeu? Passo do Lumiar, de acordo com o último boletim divulgado, contabiliza mais de 700 casos e 84 mortes por coronavírus. O primeiro caso da doença no município foi confirmado no dia 3 de abril do ano passado. No mesmo mês, a sogra do Ribamar morreu vítima do vírus. Ela não foi a única perda da família dele ao longo da pandemia. Foi uma coisa que mexeu um pouco o nosso emocional, com a saúde, tá? Eu perdi a minha tia, uma tia bem próxima, perdi também uma sogra e isso até abalou um pouco a saúde, o emocional mesmo. Depois de tantas perdas, a vacina vem como uma vitória e esperança de proteção. A expectativa é muito grande porque a gente tem a nossa família, a gente tem filhos, esposa e infelizmente eu tive algumas perdas na família, mas com essa vacina tudo vai dar certo e eu creio que daqui pra frente vai ser só alegria. Segundo a Secretaria de Saúde de Passo do Lumiar, o município tem 2.214 profissionais da área da saúde, somando rede pública e privada. Sendo assim, 1.372 profissionais devem esperar a chegada dos próximos lotes de vacina para serem imunizados. Os profissionais da saúde com vínculos públicos, a gente pretende já ter eles todos vacinados até a primeira quinzena de fevereiro.